Hey, meu esforço tá valendo a pena Yeah, logo logo vou voar mais alto Uh, só que que dama de rima plena Então geral levanta a mão pro alto Família tá apoiando, os amigos também Energia é positiva, voz ativa é o trem Papo de verdade, sagacidade Me embriaguei num open bar de felicidade E é por isso que eu tô sorrindo à toa Tranquilo e gostelo Suave, naná Dois MCs vão cair no bogue-bogue Tentos vocês querem de olho Swaggy Dois MCs vão cair no bogue-bogue Tentos vocês querem de olho Swaggy Oh, 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 oh Saiba o WL, a minha grima de comparação Até hoje nunca vi cê passar a primeira fase Então, mano, agora pega meu pesado Te fregui uma vez, hoje é o mesmo resultado Não, não faço hip hop na batida Por isso a verdade, eu rima aqui na rua Como cê fala que eu nunca vou passar de fase Sá que eu sou astronauta, vivo sete fases da lua Aí, maluto, cê vai toda ferrada Sabe, WL, que agora eu vou a língua, você é tipo o Apolo Nunca existiu Então não, mano, que eu continuo Hoje o MH na rua, tá te amassando Sinceramente Ai, é muito fácil cê falar que eu sou Apolo Porque nessa batida eu venho até do subsolo Sabe por que, meu mano? Freestyle é só caminho Me chama de Apolo Ganho de você e depois eu tomo meu vinho Pode crer Agora cê sabe que você falou até de vinho Você não toma vinho, você toma só todinho Você sabe que você é um garoto Cê tá no subsolo Porque isso aqui Você não toa em motores Sabe por que, eu não tomo todinho Porque aqui eu tenho intolerância à lactose Sabe por que cê fraco, cê pega esse compasso Por isso meu parceiro de rap, cê tá escasso Se sacro é leve o clima Não é tolerância à lactose Você tem tolerância à rima Você tá ligado, Luno? Que eu sou em bici Minha intolerância aqui é de rima ruim De você rima ruim Aí, maluco Cê não entende Fazendo hip-hop Por isso eu trato pra quem tem militante Carilho, brilheiro, ô meu Deus Carilho, brilho, brilho, brilho É isso que tem energia, né? É isso que eu sou foda Tá punhando Vamos pra votação Barulho para julas de WLZ Barulho para julas de MH E aí, oi 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 tengo que entrar Tu quer queART 2, 2 2 1 1 1 1 1 1 Essa é a história do Anouk de Chavava Anouk de Chava, Anouk de Chava Essa é a história do Anouk de Chava Anouk de Chava Eu perdi o primeiro round, isso daqui é normal Fazendo freestyle, mano, é sem encaixar na batida Eu faço hip hop porque aqui eu tô todo dia Porque nessa base você sempre é expulso da seletiva É muito fácil falar que você é um MH Faço meu freestyle por isso e não repele É que nessa batida você é um MH Vou matar você, separa no IML Manso a brava Sabe que o cristal é meu mano e eu tô a vista Perder no primeiro ou no segundo, vai ser mais um Esse aqui é o MC que adora apanhar Adoro apanhar, por isso faço uma na função Vou ter que te explicar nessa batida Porque o hip hop sempre é a união É muito fácil falar que aqui eu sou masoquista Tá ligado por isso, isso aqui é a função É muito fácil falar que aqui eu sou masoquista Porque eu vou te batendo no beat, essa aqui é a função Sabe que eu sou um monstro fora da jama O rap é a união Por isso que hoje na batalha o NH tá dando aula Ok, jamais Eu disse essa aqui é a improvisação Esse aqui é o profissional da minha escola Eu sou a aula de merda, por isso teve reprovação O que você tá vendo, mano, você é movendo, o what? O que você tá vendo, provando, provando Provo que na tua mente é só asteroide Se liga, é sem caô Você é provou porque não estudou Caraca, vou falar Ô meu parceiro É melhor se abrir Aí, tá ligado por isso eu provo que eu Provo que eu sou eleito Sabe por que eu não consegui estudar Porque nessa base você não conseguia ensinar direito Porra, toma meu mano Você não tem por, vou te bater do por que você é mongol Esse cristalinho que aqui todo dia pode falar que na batida eu venho mais do que o céu Você falou que aqui você vai ser eleito Então o WL hoje tá no big de prefeito Sabe, viu, mano? Você é mó sequela Tá fazendo merda aqui Flow, Marcelo Crivella Lançou a brava, parte 3 Vão embora, anda aí Vão embora Vão embora, sai, sai Sai, sai Sai, sai Vai, pode estar esperando Vão embora, que agora te mata com a pela Silêncio, rapaziada Se liga, meu mano, te mata com a pela Aqui no segundo round, meu mano, você foi sequela Então, agora eu não saio com a tradição Você falou do lado mais, gritola, você precisa de renovação Barulho pro segundo round, família Vamos pra votação, tá ligado? Acabando a MH, vou começar por ele Barulho pra quem gostou mais das rimas do MH Façam barulho WLZ WLZ, terceiro round Terceiro Caralho Karalho Lucy Grace E aí, família, bem geral, eu tô bem respeito, eu rompo a cultura, tá ligado? Bem geral, bem geral, é. Ei, ei, só dou. Mate-se cara do TREM! Ei! Mate-se cara do TREM! Ei! Mate-se cara do TREM! Ei, 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 ei! Ei! Mate-se cara do TREM! Ei! Mate-se cara do TREM! Ei! Mate-se cara do TREM! Ei, ei, ei! Mate-se pers German! Wut! Oh! Húh! Oh! H differentiation! Vai! WWE sabe que eu vou, de início ao fim, vai virar um quadro no canal, e você, apanhando pra mim, cê sabe, meu nome é RKI, a golera é o português,, alabora de voa e trateada de torrente. TÁ LIGADO QUE EU FAÇO RIMA, POR ISSO RIMA SEMES LADA E MINHA MUNHA информante! Falando conta do Vitória antes da hora, você acha que tá contando que o povo na galinha? O que eu já me preparei? Percebeu como você é frustrado? Esse cara fala que eu vou ganhar do papel e no final vou sair derrotado Pega meu mano agora na mensalizada Você quer ganhar grito com rima decorada Meu mano, eu falo o fato Pesquisa no Youtube Essa rima é do tutu Pega meu mano agora na mensalizada Pega uma vez que você me mandava grito aqui nessa batalha Você pega o rima todo sem vinte do RJ A gente tá travando que ele soa pra você acha madraque A diferença é que você é muito fraco Tentou bater de frente e você vira madraque Sabe meu mano que agora eu vou além MH tá toda semana representando E eu não preciso copiar ninguém Eu já falei em outra batalha sem contra de som Eu não copio ninguém As vezes você tem que pegar é de inspiração Inspiração Por isso o produto se eu venci Tá se contradizendo porque da batalha que isso não parece que eu confio até a mim Ei, você fala até de inspiração Por isso você não é notório Não é inspiração, você não é inspiração Porque daqui eu tô até com seu sistema respiratório Eu tenho que pegar meu parceiro Você sabe que eu nagar é capaz Rapaz Eu copiar é você Jamais Eu vou fazer Até mesmo te copiasse Eu nunca ia copiar Sabe por que você nunca copia Porque eu provo isso é imprevisível Recentemente me se fracassar do que não confio Porque você nunca chega no meu nível Tô pra tá ligado Eu não deixei, não percebeu Eu faço rima de verdade, provando que a base, provo que esclareceu Barulho do terceiro, o terceiro, o terceiro, o rosto Viajei agora firma, ó, tá ligado? Batei a onda Barulho do terceiro, o rosto novamente, família Vamos pra votação Rapaziada, vamos pra votação Quem gostou mais das rimas do WLzinho, faça um barulho Quem gostou mais das rimas do MH, faça barulho WLzinho, para a próxima fase